O que é que fizeram com o seu samba reggae? É você que vai dizer. O que é que fizeram com o samba reggae? O que é que fizeram com o samba reggae? Eu acho que o que aconteceu com o samba reggae, pra dar esse paradeiro, esse sumiço, é que pegaram o samba reggae e jogaram na panela do Acha Music. E o Acha Music, como surgiu, como um termo pejorativo, uma coisa pra jogar pra baixo, e aí depois pegou o nome, e aí colou, colou, aí colou o nome, e pronto, aí virou uma coisa que durante o tempo que teve o glamour, em que o dinheiro tava rolando, que tava tudo acontecendo, aí, sabe, quando você é pobre, aí você fica rico, e de repente você aparece um monte de amigo de infância, aí você quebra, aí some todo mundo. Eu acho que foi o que aconteceu. Eu acho que o samba reggae entrou nessa panela do movimento do Acha Music, e na hora que o Acha Music sofreu a sua... Como dizer, como saiu, né, da grande mídia? Do foco, de tudo, né? O samba reggae foi no bolo, mas o samba reggae é um movimento que parte do povo, das quadras dos blocos afros, que tem a sua interação com o neguinho do samba, que é o grande pai desse movimento todo, é o grande responsável por tudo que aconteceu com a música da Bahia depois da Tropicália, aí dentro desse movimento do Acha Music, que o samba reggae é o carro-chefe, é mérito de neguinho do samba. Então, quando a gente pergunta que porra que fizeram com o meu samba reggae, a gente quer jogar a luz em cima desse tema mesmo, que o samba reggae está desassociado do movimento da Acha Music, porque ele nasce antes. Mas foi engolido pelo Acha? Por um momento foi, porque o Acha Music começou muito bem, mas depois virou um movimento altamente extrativista, silenciador, apropriador e desonesto, né? Haja visto que hoje... Por que se fala de neguinho do samba? Quem é o pai do samba reggae? Quem é o pai da Acha Music? É o samba reggae. E quem é o pai do samba reggae? É neguinho do samba. O que a gente sabe de neguinho do samba? Neguinho do samba é um cara que não recebeu as suas flores em vida, né? Um cara que foi invisibilizado o quanto pôde e ainda hoje o é. Sim.